Apoio Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo Patrocínio SOS Celulares, Tablets e Eletrônico Manutenção Especializada Sou do seio de Minas Desse estado onde amamos E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos acompanhar o segundo pedal de inverno Que acontece aqui em Santa Maria do Sossuí O pedal que tem o apoio do canal Belezas de Minas Vamos acompanhar! O pedal que tem o apoio do canal Belezas de Minas So close, no matter how far Salve, estou aqui com o delegado Rodrigo da Polícia Civil Primeiramente muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Fala pra gente como está sendo o trabalho da Polícia Civil aqui no evento Bom dia, nós é que agradecemos a cobertura do evento E a Polícia Civil está aqui à disposição dos ciclistas Das pessoas que vieram curtir o passeio ciclístico E nós estamos organizando a segurança E vamos acompanhar na condição de batedores Durante uma boa parte do percurso Não podemos ser muito mais do que o coração Forever trusting quem nós somos E nós estamos em casa 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 O que é isso? 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 Eu estou aqui com o Ivan, ele que é de turmalina, ficou em terceiro lugar na categoria Elite e também ganhou o manto do Bro. Tudo bem Ivan? Tudo bem. E aí, ganhou o terceiro lugar e ainda ganhou a camisa do Bruno, tá feliz? Isso, bastante feliz, bem feliz. Primeira vez que você participa do pedal ou você participou no passado? Não, no passado eu não participei, é a primeira vez. Eu estou aqui com o Gabriel, tudo bem Gabriel? Tudo. E aí, tá feliz de ter ganho o troféu? Sim. Qual o percurso que você fez? 25. É? É. Você é de onde? Água Boa, Minas Gerais. Primeira vez que você participa aí do pedal? Primeira vez. Gente, o Gabriel que ganhou o troféu de superação. Parabéns, viu Gabriel? Obrigada. Olha pessoal, eu estou aqui com o pessoal da Rota Maluca. Como prometido, na reportagem passada, o Ezequiel falou que ia levar pelo menos um troféu. E foi melhor, né? Foi melhor. Levamos todos os troféus em todas as categorias. O melhor de todos foi a minha esposa que fez o percurso de 50 e percurso difícil. Ela ali, ó. E vamos parabenizar ela e também o camarada que deu apoio a ela, o Evan. Todo mundo, uma palma pra ele aí. Que ele foi o camarada que acompanhou o percurso todo. Teve a paciência, então ele merece ser, né? Qual a categoria que você ganhou? 16 a 15. E sub-20? É. Foi meio difícil, mas deu pra chegar aqui. Cheguei com muita cãibra, mas foi legal. Ficou em segundo lugar, sub-15? Aham. E você achou o pedal difícil? Ah, mais ou menos. É uma serra bruta, se tem afora aí, mas tá bom. Eliabe, da Orenha também, Rota Maluca, que não pode... tem que destacar o nome. Quarto lugar, percurso bem pesado, mas tranquilo, deu pra fazer. Pedro. Ele aqui ficou qual posição no sub-20? Segundo lugar no sub-20. Achou difícil? Ah, rapaz, difícil ir, né? Porque disputando, né? Competição é sempre difícil. Teve bastante morro, né? Mas graças a Deus nós estamos aí. Agora nós vamos conversar aqui com o campeão do sub-15. Tudo bem? Júnior. Tudo bem. E aí, o que você achou do percurso? Ah, o percurso foi bom, né? Tirando a cãibra no final, que quase matou, né? Mas é uma cãibra de leve, só derrubou só. Eu estou aqui com o Leandro Rabelo, um dos responsáveis, ou o responsável, né? Pela realização desse evento. Eu gosto de falar idealizador, porque eu acho que sem uma estrutura, alguém atrás de você, nada fica legal. Tem vocês que nos apoiam, tem minha esposa, tem meus amigos, tem a turma do Bike Adventures. Mas não é fácil não, Felipe. Graças a Deus, foi mais um concluído. Leandro, fala pra gente, porque o ano passado, a gente, como se diz, o primeiro a gente sempre pega de experiência. Como pra você, como é que foi o pedal de inverno, o segundo pedal de inverno? O Felipe, foi um, hoje, a gente teve um evento diferenciado, como foi o ano passado, em relação à região. O segundo pedal de inverno, ele veio com uma novidade, que a gente separou por categoria. Foram 11 categorias, com troféu do primeiro ao quinto, pra cada categoria. Um percurso muito, muito bacana. Bike Adventures. É um percurso que a nossa região está exigindo. Um percurso desafiador. Tivemos três opções de percurso, que é a única cidade da região que faz. E, em questão de número de atletas, a gente teve um grande problema, devido a essa paralisação dos caminhoneiros, que ficou uma instabilidade muito grande na região e no Brasil todo. Então, devido a isso, eu acredito que a gente vai fazer um balanço final, mas o número de inscrição baixou um pouquinho. Sim, mas nada em relação à grandiosidade, graças a Deus, do evento, que você está aqui presente e viu que, graças a Deus, foram muitos elogios. Leandro, parabéns pelo evento. Pode contar com o nosso canal pra 2019, né? Que venha ao terceiro pedal de inverno com mais sucesso ainda. Se Deus quiser, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Abaixo de Deus, é muito trabalho, muito esforço. A gente corre muito atrás. A gente, às vezes, até se humilha pra conseguir um apoio. A gente precisa de incentivo ao esporte. Esporte salva vidas, tira crianças das ruas. É um incentivo muito grande. E a ideia do pedal é agregar isso, é crescer o esporte e trazer pessoas pro mundo mais saudável. E pra encerrar aqui a nossa reportagem, eu quero agradecer aqui o Bro, que nos recebeu na sua academia, né? Mandou o kit aqui pro evento. E aqui chegou aqui a Vitória, filha do Leandro. Leandro, quer deixar um recado pro Bro, pro pessoal que tá aí em casa? Ô Felipe, eu só tenho a agradecer ao Bro, que é um cara que, pra mim, hoje ele é o garoto propaganda do motombike nacional. É um dos caras mais humildes em relação a status. É um cara muito conhecido e não deixa de responder ninguém. Queria agradecer ele pelo vídeo, pelo brinde, pelo apoio do ano passado, pelo apoio esse ano. E quem sabe no futuro fazer uma parceria ainda maior entre Bro Aventuras, Pedal de Inverno e Beleza de Minas. Por que não? Então, aquele abraço, Bro, que Deus te abençoe. Um beijo no coração da Brutinha, da Letícia. Um beijo pra esposa, que Deus abençoe a sua família. E tamo junto, parceiro. Deus te abençoe. E, Felipe, agradecer a todos os ciclistas, né, que é a estrela do nosso evento, que sem o ciclista não tem pedal. Então, obrigado a cada um de vocês que saíram de longe. A gente teve mais de 35 cidades esse ano inscritas. Teve gente de Itaúna, que é mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, né, e aqui tá quase 400 quilômetros de Belo Horizonte. Então é isso aí, Felipe. E o pedal, só alegria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Nós que acompanhamos o segundo pedal de inverno, que aconteceu aqui em Santa Maria do Sul, a Suí. Quero parabenizar o Leandro Rabelo e toda a sua equipe pela organização, por toda essa organização. Foi muito bem organizado, tá bom? Parabéns mesmo, Leandro. Tá? De coração. E também, conte com a gente em 2019. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho pra sempre receber uma notificação dos nossos vídeos e compartilhe para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa, pessoal. Fui! Sou do seio de Minas, desse estado onde há mais.